Música 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 Olá, pintando mais um Radar na sua tela, salve, salve TVE, emissora pública da Fundação Piratini, transmitindo ao vivo muita cultura e informação, e no programa de hoje que já abriu com o Punk Hardcore da NoRest a gente ainda te mostra uma matéria sobre a escola de desprincesamento nós também recebemos um músico Diego Broca, que vem de Torres divulgar seu trabalho e conversamos sobre o evento Vênus em Fúria que acontece neste domingo com várias bandas e entre as atrações do evento está a NoRest, que está aqui fazendo esse som, banda que está no meio dessa tour, Realidade de Mais Tour 2017 circulando aí um pouco pelo Rio Grande do Sul, isso Aline? Isso, estamos aí fazendo essa turnezinha aqui pelo estado em março já começamos até e tem mais uns três shows aí pela frente Pela frente, pô, depois de quanto tempo a NoRest já está na estrada já está com mais de 25 anos de banda 28 anos, na verdade 28 anos de banda algumas tours pela Europa e mais uma vez fazendo uma tour pelo Rio Grande do Sul Sim, a gente fez algumas turnês na Europa fizemos uma turnê no Brasil também e fizemos também em alguns países vizinhos aqui da América Latina Pois, de uma certa forma puxando um modelo de tour também para uma galera que foi depois na pilha de vocês interessante essa jogada também pensar nesse tipo, que a NoRest contribui para a história do hardcore aqui gaúcho de várias formas também, né? Ah, não, obrigada Massa Cara, e como é que está para as paradas de som? Já tem músicas novas entrando nesses shows? Como é que está a jogada? Nós temos algumas músicas novas e nós estamos gravando um disco mas está meio demoradinho a gente espera de repente até o final do ano e nesses shows a gente está mais tocando as músicas dos discos anteriores mesmo até no show a gente fez um show em 2014 aqui em Porto Alegre e a gente até tocou uma música nova mas dessa vez nós vamos estar tocando só as músicas dos álbuns dos passados Pois é, a banda segue mas tipo, naquele sistema que ele, juntando a galera quando dá mas a banda nunca parou nessa jogada desses 28 anos então, tipo, músicas novas é um processo sempre mais difícil assim, para sentar e fazer essas músicas né, Aline? Sim, claro eu acho que sim o fato da gente às vezes muita, maioria das vezes estar vivendo separado dificulta um pouco o processo de criação até mais de gravação mas é possível fazer a gente já fez alguns discos assim e agora estamos felizes que estamos reunidos de novo no mesmo lugar do planeta para poder fazer uma turnê porque às vezes cada um está numa parte e tal mas aí complica um pouco mas a gente sempre dá um jeito para tocar junto e tal tem muito disso também o pessoal fica pedindo as músicas e tal mas é massa para a gente ver o retorno né, o reconhecimento das pessoas e a gente gosta também de tocar as músicas que a gente toca também faz tempo assim, a gente escolhe né, claro a gente faz um set de acordo com o que a gente gosta e também baseado no que a galera pede também assim com muita energia sempre olha só tem show então nesse sábado às 19 horas na antiga estação ferra lá em Canoas também tem o domingo aí no Vênus e Fúria que a gente vai conversar um pouco mais sobre o festival daqui a pouco a partir das 16 horas vai lá no Bar Ocidente e no dia 30 é, no dia 30 na Casa Frasca vamos tocar quinta-feira na outra quinta-feira na Casa Frasca a partir das 8 horas esse vai ser o último show aqui no dia seguinte Santiago vai estar voando de volta para a Alemanha então última chance chamada a última chamada a última chamada para o NoRest em solo gaúcho nesse momento a galera sempre volta e sempre rola bom, para acompanhar as coisas que a galera faz lá tem um blog também o NoRest.noblogs é isso? .org então a galera passa lá tem sempre tem as informações vídeos e datas de turnês aí shows coisas desse tipo aí mais um som aí em favor para nós aí NoRest bora Tchau Tchau Se inscreva no canal 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 E na volta a gente tem mais som E a gente ainda conversa sobre a quinta edição Do Vênus em Fúria O festival que acontece nesse final de semana Mas antes, tu confere o vídeo Da participação do Diego Broca Num projeto muito bacana que acontece aqui por Drac Que é o Esquina Musical Que é o Esquina Musical Que é justamente pra mostrar a galera mostrando suas canções Nesse formato voz e violão Então a gente confere o vídeo E daqui a pouco a gente tá de volta E a gente tá de volta E a gente tá de volta Todo calor que neva Não faz sentido Quando a água falta Estou destemido O terremoto me faz dançar O terremoto me faz dançar E a gente tá de volta O terremoto me faz dançar O terremoto me faz dançar E a gente tá de volta O terremoto me faz dançar 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Então, esse é o espírito. São só mulheres que organizam, que trabalham, não só nas bandas, que são protagonizadas por mulheres. Não são bandas só de mulheres. Tem algumas só de mulheres, mas tem, por exemplo, no Rest, que tem uma mina foda que é a Aline. E também tem as meninas trabalhando de hold, trabalhando na produção, na direção de palco. Vai ter também banquinhas de meninas que vêm e fazem comida vegana, banquinhas de meninas que fazem zine, pet, camisetas, meninas das devastadoras. Então, assim, é para mostrar para a sociedade, para a comunidade, que as mulheres estão aí. E a gente junta dinheiro para fazer o Girls Rock Camp e também apresenta e envolve as mulheres que trabalham com música e com a arte na cidade. Sim, as mulheres estão em todos os espaços da sociedade. Não seria diferente na contracultura, no rock e no underground também, né? Exatamente. Bom, e tem uma parada interessante que tu falou já do Rock Camp, do Girls Rock Camp, que as meninas participaram. E tem um dos shows, é justamente das meninas que tiveram nesse acampamento de rock para garotas. E tem a banda As Voluntárias, é isso? Sim, as voluntárias, nas quatro primeiras edições do Vênus em Fúria, elas eram compostas por meninas que tinham participado do Girls Rock Camp em Sorocaba. Que era o único que tinha no Brasil. E agora a gente vai ter a participação das meninas que participaram aqui em Porto Alegre, que teve o primeiro agora em janeiro. Então a banda vai estar maior. A gente faz jam, a gente faz música, cria música e faz homenagem também às bandas de mulheres que a gente admira. Mas a gente sempre está, sempre, todo Vênus em Fúria tem a banda das voluntárias. Bom, quem acompanha o radar já viu até a matéria sobre o acampamento que aconteceu esse ano. E já tem uma próxima edição já marcada, pensada já, pelo menos, Letícia? Sim, a ideia é que todo ano, em janeiro, provavelmente na terceira semana de janeiro, a gente tenha, então, uma edição do Girls Rock Camp. A gente teve a primeira, em 2017, 2018, a gente está trabalhando para ter a segunda. E o Vênus em Fúria é o início dos trabalhos para a gente conseguir dinheiro. Porque é totalmente independente o dinheiro que a gente precisa. Porque a gente precisa de instrumentos, manutenção de instrumentos, a gente precisa de uma estrutura. E essa estrutura, quem possibilita, são as pessoas que ajudam, que vão nos shows, que fazem doações, doações de instrumentos, doação de cordas, de baqueta, de serviços. Ah, então, o Vênus em Fúria desse ano vai inaugurar a nossa busca para continuar fazendo o Girls Rock Camp. Só que depende da mobilização geral das pessoas. É uma galera que diz que apoia, a banda apoia a cena gaúcha, apoia as minas tocando, então, paga o ingresso, vai lá e curte e apoia de verdade. Exatamente, é R$15,00 só. Quem quiser pagar R$10,00, só R$10,00, né? Pode, o mínimo que a gente cobra é R$15,00. Tem pessoas que contribuem e doam mais grana, mas é R$15,00. E tu pode comprar por R$10,00 no Simplen, no site do Simplen, antecipado. Então, é bem baratinho. Beleza, então, dado o recado, Letícia, lembrando aí que o Vênus em Fúria, no domingo, a partir das 16 horas lá no Bar Ocidente, tem também uma página lá, que é o GRC Porto Alegre, uma página não, um e-mail, GRC Porto Alegre, arroba gmail. Valeu, Letícia, bom show pra vocês lá. Bom, e ainda falando sobre empoderamento feminino, tu já deve ter ouvido o termo desprincesamento. Isso rola numa escola que propõe a autonomia de escolhas para as minas e desfaz alguns mitos, se não vários. As aulas em quatro encontros ocorrem pra 30 meninas de 9 a 15 anos em Canoas, São Leopoldo, e já tem uma data pra rolar lá em Floripa. Confere aí a entrevista da repórter Patrícia Salvadori com a terapeuta e educadora Lisiara Rocha. Tua escola de desprincesamento, ela veio impulsionada naquela contramão da escola de princesas. Nasceu aí, né? Como é que é? Me conta um pouco. Tudo começou, na verdade, através do meu artigo de conclusão, da minha pós, que foi focado nos contos de fadas. E, casualmente, nesse mesmo período, começou muita repercussão da escola de desprincesamento do Chile, que, na verdade, nem veio contra de princesas, porque lá não tem, né? Eu fui contatar o pessoal e tudo, e eles super à disposição, assim, justamente querendo replicar, né, esse projeto. E aí, claro que dentro desse contexto da escola de princesas aqui no Brasil, né, que deu muita mídia, principalmente depois, né, de abertura de um monte de filial aí que tá se espalhando cada vez mais. Porque, assim, se a gente for pensar, é como se a gente estivesse retrocedendo, na verdade. Que temas são abordados, que valores e o que é que tu percebeu ali na prática? Bom, a gente faz um leque bem amplo, assim, né, pra poder desmistificar muita coisa. Assim, a gente começa fazendo uma construção com elas do que é ser menina hoje, né? Como que elas se percebem, como que é vista a menina na sociedade e como deveria ser isso, né? E aí a gente começa a traçar um comparativo com as princesas. E depois desse primeiro momento, então, a gente começa a desconstruir algumas coisas. Então, a gente trabalha aí com estereótipos de gêneros, né, principalmente ligado nas brincadeiras, né? Por que que menina não pode andar de skate, né? Por que que a menina tem que brincar de boneca, tem que brincar de casinha? Por que que tem essa separação do rosa, do azul? Começa por essa reflexão. Depois a gente vai trabalhar com diversas outras questões na sequência. Então, a gente vai aí falar sobre a questão do estereótipo da beleza, que é muito forte, tá muito enraizado nas meninas. A gente vai falar do mito do amor romântico, que é outra coisa que também tá muito enraizada. E que é um dos fatores principais, assim, na nossa construção da identidade feminina. O primeiro encontro é feito com os pais dessas meninas, né? Exatamente, é. Isso foi um formato que a gente adotou aqui da escola, que é justamente pra que os pais estejam envolvidos nesse processo, né? Porque, assim, a gente vai trabalhar questões que são muito delicadas e, às vezes, estão muito enraizadas, né? Já nessas meninas. Então, a gente precisa que os pais estejam cientes do que vai acontecer. E o que é engraçado é que, assim, de todos os encontros com os pais, surgiu a demanda deles mesmos de pedir a quando vai ser pros pais, né? Então, de uma coisa mais aprofundada pra eles, no sentido de como que eu vou educar a minha menina, né? Dentro da casa, dentro da família, pra que eu não fique replicando, né? Questões de machismo. Que a gente sabe que estão comumente na nossa sociedade, né? E aí, uma coisa que é muito importante, que a gente da escola de desprincesamento aqui fez uma adaptação, em vista lá do Chile, que lá eles trabalham com a autodefesa no sentido de artes marciais. E aqui a gente faz um pouquinho diferente. A gente trabalha na autodefesa no sentido de prevenção. Então, a gente discute com elas com sentimento, que elas têm que aprender a dizer não, né? Elas identificarem a questão de violência, porque os números estão cada vez maiores, né? A gente olha a violência contra a mulher, ela tem crescido absurdamente. Então, a gente, no ano de 2017, ao invés de a gente diminuir o número de casos, aumenta o número de casos. Então, a ideia justamente é essa. Não é dizer para as meninas que elas não podem ser princesas, que na verdade é o que parece o termo, né? Porque a gente fala desprincesamento e dentro da nossa língua portuguesa, esse des acaba remetendo esse sentido de negação, né? De contrariedade. Mas, na verdade, não é. O intuito é justamente fazer com que as meninas percebam que elas têm mil possibilidades de ser. Que elas não precisam ser só princesas, que elas podem ser engenheiras, elas podem ser piloto, elas podem ser inúmeras outras coisas, né? E entender e desmistificar, então, um monte desses conceitos que vêm sendo construídos socialmente. Então, o intuito geral é esse, que elas possam se empoderar para que elas se tornem meninas mais livres e com um futuro muito mais cheio de possibilidades, né? E a gente encerra o Radar de hoje com mais uma possibilidade feminina, que é ser vocalista de banda de hardcore com o som da Norrest. E nós voltamos ao vivo amanhã com a banda do Rio Grande do Norte, Camarones Orquestra Guitarrística. Tchau, tchau e mais Norrest. E antes, então, só quero dizer aqui, deixar, dito que é muito importante essa iniciativa do Girls Rock Camp Brasil, porque a autoestima das meninas é muito minada desde que a gente nasce. E é realmente uma iniciativa muito importante. É algo assim que, numa cena também, que muitas vezes é mais difícil para meninas atingirem, chegarem, e mesmo para mulheres como eu. Então, só queria dizer aqui que eu achei, acho muito massa e estou muito feliz de participar da Vênus em Fúria e dando apoio para essa causa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.